Antes da vitória diante do Goiás no Maracanã, Everton Ribeiro deu o papo. Time solidário, um time que sabe o que quer, organizado do primeiro ao último minuto. Hoje é só vitória, como o Felipe falou, time bom é acostumado a vencer. Vamos buscar essa vitória para ganhar uma sequência boa. Vamos embora! Esse discurso do nosso capitão está no vídeo dos bastidores do último jogo e deixa claro, a missão atual do Flamengo é o embalo no Campeonato Brasileiro. E nesta sexta-feira, o time de Jorge Sampaoli intensificou e finalizou a preparação para o jogo diante do Bahia, que será neste sábado fora de casa e pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade aqui no Nindurubu rolou antes da viagem a Salvador e você confere agora como foi o dia do Mengão. A atividade aqui no Nindurubu rolou antes da viagem. A atividade aqui no Nindurubu rolou antes da viagem. Nindurubu rolou antes da viagem. Recuperado de uma lesão muscular, Thiago Maia treinou sem limitações e está de volta à lista de relacionados de Jorge Sampaoli. Música 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 O retrospecto recente diante do Bahia é bem animador. Nos últimos cinco jogos foram cinco vitórias rubro-negras, todas pelo Brasileirão e com incríveis 20 gols marcados ao tudo. A mais recente foi um 3 a 0 no Maracanã em 2021 com gols de Gabi, Michael e Andres Pereira. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri